Para fazer a prova amanhã do Enem, a minha primeira dica é a seguinte, não desanima. Ah, Marcelo, mas eu tirei uma nota baixa hoje, não fui bem na prova de Química, não fui bem na prova de Física, Sociologia estava difícil. Não desanima, amanhã você tem três provas. A prova de Linguais é uma prova que tradicionalmente é mais tranquila para fazer, então vá bem descansado para a leitura de textos. A sua prova de redação amanhã é a prova que pode te levantar. Redação, não se esqueça, em diversas universidades ela tem um peso maior. Há instituições de ensino no Brasil nas quais a redação é 50% da nota. E outro detalhe, para você que foi bem hoje, também para não relaxar amanhã. Não basta você tirar a nota que no SISU lhe garanta uma vaga em uma instituição. Você precisa ter uma nota boa na redação, para o FIES, por exemplo, é o primeiro critério agora. E há muitos estudantes universitários que não podem usufruir, por exemplo, de programas como Ciências Sem Fronteiras, porque não tem a nota 600 no mínimo na redação, tá certo? E aí, para fechar, deixa eu te passar alguns temas prováveis, ou para serem o tema central da redação, ou para lhe ajudarem na redação. Então, principais ações do governo na promoção da cidadania, lembrando que o governo trabalha, sobretudo, com minorias, para dar acesso aos direitos básicos a essas minorias. Regulação da mídia, foi aí, tema e promessa de campanha da presidente, e está agora em discussão no Congresso e no Senado. Em regulação da mídia, não esqueça de falar, de lembrar dos detalhes aí dos limites do humor nas redes sociais, do que se pode e do que não se pode em termos de comunicação, seja comunicação de massa, seja publicidade, tá ok? Regulação das drogas, isso também está em discussão, essa questão está no STF, inclusive, tá certo? Tome cuidado porque o governo não é favorável à liberação das drogas. O governo é favorável ao tratamento do usuário de drogas, a descriminalizar esse usuário e separá-lo do traficante que é o criminoso, tá bom? Não esqueça de esporte, estamos aí entre a Copa e as Olimpíadas, isso pode ser cobrado de você. Mobilidade urbana, Marcelo, sustentabilidade, isso tudo pode cair em desenvolvimento urbano, tá certo? Esteja pronto para dar soluções aí para essas questões e um tema correndo por fora é qual é o papel das ciências humanas na sociedade, qual é o papel da filosofia, qual é o papel da arte na sociedade, como isso pode tornar o indivíduo um cidadão melhor aí, tá bom? Um beijo e boa prova, queridão.